Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vídeo de hoje, um vídeo muito diferente do que vocês já viram aqui no canal. A gente não vai fazer faxina, a gente não vai dar dica, nem receitinha. Gente, se vocês soubessem, a gente emprestou as nossas vozes aqui, olha, para o The Sims, aqui para uns episódios, muito legal, mas muito legal. E a gente mostrou aí, através desses personagens da nossa voz. Vocês acreditam nisso? Querem ver um pedacinho de como a gente faz? Essa dublagem. Não somos profissionais aqui. Longe de nós, a gente erra bastante, mas... E olha que deu certo, ficou muito legal. Às vezes a gente já assiste e nem parece que é a gente que está falando. Aí a gente vai passar aqui a voz e eu resolvi gravar para vocês verem o que a gente faz, né? A gente faz tanta coisa. Ainda coloca a voz aqui nos episódios bem legais. Vou deixar passando depois um pedacinho. Será que dá, Marcelo, desse pedacinho que a gente vai falar? A gente vai deixar o link na descrição, que é uma série de The Sims. O nome é Novela Sulami. Muito legal. A novela Sulami. Gente, mas tem efeito. Nem parece que é The Sims, sabe? Eu não gosto muito não, mas não é que às vezes eu assisto. Dá até vontade, sabe? Sabe essas novelas bem legais, no estilo Pantanal? É tipo assim. Então, a gente vai mostrar aqui um pouquinho de como que a gente bota aí a nossa voz nos personagens. Vamos botar um só, para eles verem. Tem aqui um pedacinho. Está interessada nele? Pelo que sei, Mariano gosta da Marira, não de você. Que isso, Karina? Nada a ver. Mariano é como irmão. Eu já disse isso. Eu sempre falo isso. Mariano é como irmão para mim. Isso é o que você pensa, querida. Você pensa. Dá para perceber de quem é a voz? Dá para perceber, né? É a nossa voz. Marcela tem um personagem aí, né? Marcela é uma personagem. A personagem principal. Dá licença, a estrela aí da novela. É a protagonista. É a protagonista. A Marcela é a Maíra. Muito legal, gente. Depois de dar uma chegadinha lá, a gente vai deixar o link. Dá uma olhadinha na novela. Vem outra novela boa também por aí. Ó, a Marcela está com a voz também aí na novela. Muito legal. Aí depois você me conta aqui. Bota aí nos comentários se vocês gostaram. É bem legal. E eu estou aí com algumas personagens. São três minhas. São três personagens. Mas tem uma que eu gosto muito. Marmoito. Mais caricata. É uma bem cheia de... Lero-lero. Cheia de trejeitos. É mais uma senhora. Marcela é bem garotinha aí na novela. Eu pego aí uma personagem bem... É a que eu mais gosto, gente. A Dona Vil. O mais gosto dessa mulher. Aí eu boto o voz nela também. A gente vai colocar aqui. Vou deixar gravando. Vou botar aí... A gente vai colocar a voz. Vou mostrar um pouquinho do que a gente tem feito aqui. Tá bom? Se você gostou do vídeo, vai gostar do vídeo aí. Não esqueça no final de se inscrever, de curtir. Tá bom? Eu espero de verdade que vocês gostem de ver, assim, o que a gente vai fazer agora. Tá bom? E é isso, gente. Vem pro vídeo. Nós já estamos com a cena aqui. Aí Marcela vai explicar. A gente resolveu explicar um pouquinho da cena. Pra você que não assistiu ainda. Pra entender... Tem spoiler. A gente vai dar um spoiler. Pra explicar um pouquinho do que vai acontecer aqui. Fala aí, Marcela Sena. É, a gente vai passar agora a cena. Eu vou contar pra ele. Ele é como se fosse, assim, meu melhor amigo. A gente até teve uma cena, assim, de... Possivelmente um romance. Mas já foi descartado. É Mariano. Mariano. É, o Mariano. É, eu vou contar pra ele que eu descobri que ele vai ser meu irmão. Só que como eu gosto muito dele, ele é como se realmente fosse meu irmão, a gente tá muito feliz com isso, né? Aí, ó. Ele tá conversando com minha amiga. Que ele descobriu um secreto dela. Um secreto bem forte dela. Que a gente não vai falar o que tinha. Não pode estar muito spoiler também. Aí, eu vou chegar lá no fundo. E eu vou contar pra ele que ele é meu irmão. E eu vou estar... E aqui funciona. Não é entonação de tipo... Você é meu irmão? Poxa vida, você é meu irmão. É uma entonação feliz. A gente gosta dele, né, mãe? Ele é legal. E o legal é que a gente sempre tratou como irmão mesmo. Tipo assim, pela parte dela. Então é isso. A gente vai... O Marcelo vai colocar a voz agora. E é isso que a gente vai gravar pra vocês. Mariano, você é meu irmão, Mariano. Você tá me ouvindo? Você é meu irmão, Mariano. Todo louco, o cara pensa. Tipo, como é sério? Foi. Vamos ver esse pedacinho como que ficou? Já saiu lá, pessoal. Olha. Lá no YouTube a gente vai deixar o link. O que que houve? Você... O que que aconteceu? Me conta. Eu tô curioso agora com isso. Mariano, você é meu irmão, Mariano. Você tá me ouvindo? Você é o meu irmão. Chega. Gente, agora é minha vez aqui. Eu vou fazer a dublagem da Dona Vilma, que eu mais gosto. É um trailer, porque eu não vou mostrar a cena. Vocês vão ter que ir lá no canal assistir a cena. Marcela vai deixar o link aqui pra vocês caírem direto lá no canal. Nesse episódio aqui. Muito legal. E eu vou dublar agora pra vocês, gente. Essa mulher é uma comédia. A cena de um vestido que ela... Só um spoilerzinho. Ela vai falar do vestido que ela mandou comprar fora. E é isso. A gente vai ver aí esse pedacinho. E é isso, gente. O que foi, Tereza? Hum... Chupou limão? Tá com essa cara? Já não é bonita? Ainda faz essa cara? Gente, olha isso. Vamos ver como é que ficou? Eu tô redobrando, tá? Porque essa cena aqui vocês vão assistindo inteira. Inteira lá no canal. Tereza, chupou limão, é? Hum... Trate de melhorar essa cara. Já não é bonita. Ou essa cara, então... E outra coisa. Você está no seu expediente de trabalho. Ou achou que ia ficar vendo televisãozinha em casa? Televisãozinha em casa. E aí? E aí, gente? Vocês gostaram? Parece que chupou limão essa cara. E é isso, gente. Vocês gostaram? A gente se diverte, né, Marcela? Muito legal. A gente se diverte com essas cenas. E é isso. Um pedacinho aqui de alguma coisa que a gente faz aí que vocês não sabiam, né? Agora vocês já sabem. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, tá bom? Deixa o like aí pra gente, gente. E olha que vem novela nova aí, Marcela. Qual é? É, vem vitória por aí. Vem vitória. E é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.